Aí escrevi e fiz o corinho, postei o vídeo cantando assim O meu marido é bonito, mas é todo meu Se está querendo um varão, peça pra Deus o seu Esse vaso é casado e não tem soluções De você ficar com ele, pois é meu varão Esse vaso é bonito e tem algo diferente É varão da missionária e também é crente É pai de duas filhas, marido exemplar Te deve ensinar deles, eu vou falar de fome Esse vaso é bonito e tem algo diferente Esse vaso é bonito e tem algo diferente Mas esse vaso é bonito e tem algo diferente É varão da missionária e também é crente Esse vaso é bonito e tem algo diferente Se deve ensinar deles, eu vou falar de fome Hoje eu vou falar de fome Hoje eu vou falar de fome Se deve ensinar deles, eu vou falar de fome Vou lá fora da liga Se deve ensinar deles, eu vou falar de fome Na classe, sem chamar ninguém de pombagira Sem chamar ninguém de prostituta Sem chamar ninguém de pombagira Só um recado Viu? Bora com o meu passo Vamos falar o meu lado? É esse aí Sem chamar ninguém de pombagira